Ok, obrigado Ricardo. O meu nome é André Barbosa, faço parte da Wikimédia Portugal e é um enorme honra e um enorme prazer estar aqui ainda para mais a celebrar o 15º aniversário do Arquivo PT com uma equipa com quem já trabalhamos várias vezes, com quem testamos a tentar desenvolver vários projetos em conjunto, portanto estas celebrações acabam por ser mais um segmento natural deste tipo de colaboração. E no caso do Arquivo PT tem um relevo muito importante no âmbito do movimento Wikimédia porque todos nós trabalhamos com informação. Nas duas apresentações, pelo menos nas duas apresentações correspondentes à Wikimédia que vamos ver de seguida, falamos muito em dados, a preservação dos dados, a disponibilidade dos dados, mas a parte, grande parte desses dados, por exemplo, a parte da curadoria, a parte da preservação das fontes originais dos dados, tudo isso acaba, só pode ser garantido através de projetos como o Arquivo.pt. Portanto, são dois projetos, o movimento Wikimédia e o projeto Arquivo.pt, dois projetos que se complementam na sua natureza. E para hoje vamos ter então, vamos ter aqui o Daniel Gomes, do Arquivo.pt, eu penso que já praticamente toda a gente aqui o conhece, o senhor Arquivo.pt, digamos assim, que nos vai falar, vai nos contar um pouco da história destes 15 anos do projeto, desde que está envolvido no projeto desde a sua fundação, portanto, quem melhor do que ele para nos dar aqui um testemunho. Depois de seguida vamos ter a Rú de Correia, a Wikimédia in Residence na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, isto por parte da Wikimédia de Portugal, que vai nos falar também um bocadinho dos projetos que vão ser desenvolvidos lá. E pronto, eu aqui até vou deixar muito mais a curiosidade, porque isto mete Wikidata também de coisas extremamente interessantes. Depois temos também de seguida a Giovanna Fontanelli, que trabalha para a Fundação Wikimédia muito na parte do Sclam, e vai nos dar aqui uma uma amostra global, como é que, por exemplo, como é que ao longo do, como é que pelo mundo fora, os vários museus e galerias, ou seja, como é que o Movimento Glam utiliza as plataformas da, tem utilizado as plataformas da Wikimédia também para preservarem um bocado os seus polos. E vai nos dar aqui alguns exemplos de como é que isso tem sido feito. Depois, por último, vamos ter novamente o Daniel, para nos falar aqui uma parte mais técnica, porque quando falamos, e esta é outra coisa que temos em conjunto, não só a parte da Wikimédia Portugal como o Arquivo.pt, mas na questão das licenças e da parte do conhecimento livre, e vai nos falar dos programas, o software que usa e que desenvolve tudo isso baseado em licenças, em licenças livres. Portanto, eu aqui dava desde já a palavra ao Daniel. Daniel, faz. Ok, olá. Boa tarde. Antes de mais, deixem-me lá partilhar aqui o meu ecrã, para suplantarmos aqui algum tipo de entrave tecnológico, antes de começar a falar. Ora, então. Ok. Conseguem ver o meu ecrã que diz 15 anos do Arquivo.pt? Ok. Pronto. Excelente. Muito obrigado. E gostava de agradecer desde já este convite. É um prazer estar aqui hoje, virtualmente ou remotamente, e em particular a celebrar os 15 anos do Arquivo.pt, a convite da Wikimédia. Sou um utilizador da Wikipédia desde o início, sou um contribuidor, sou um grande fã e, portanto, para mim é um orgulho conseguir contribuir com artigos e com informação, tal como o resto da comunidade, mas também agora ter estas colaborações mais estreitas entre o Arquivo.pt e a Wikipédia, porque são dois serviços extremamente úteis à comunidade, dois serviços públicos, um mantido pelo governo, que é o Arquivo.pt, e outro que é a Wikipédia e a Wikidata e todos os projetos da Wikimédia no geral que são mantidos pela comunidade. Portanto, como o André falou, estou neste serviço, na criação deste serviço desde o início e hoje celebram-se 15 anos e eu vou aqui fazer uma viagem rápida por estes 15 anos. Isto é uma conversa informal. Quem quiser saber mais acerca do Arquivo e do serviço que nós disponibilizamos, que são bastantes, nós já fizemos uma sessão de formação em colaboração também com a Wikimédia. Os vídeos e os slides estão disponíveis. Se cá podemos pôr aqui no chat o link para esta sessão, se quiserem saber mais acerca do serviço do Arquivo.pt, porque eu agora que vou falar um bocadinho, uma retrospectiva do que é que fizemos até hoje, se calhar partilhar aqui algumas histórias menos conhecidas. Portanto, assim, mais uma conversa de café, por assim dizer, e se vocês quiserem, também podem interromper por meio ou colocar alguma questão, dar alguma curiosidade que tenham acerca do Arquivo.pt. Bom, para começar, 15 anos passam num instante, não é? Minha filha mais velha tem 15 anos, o Arquivo.pt também tem 15 anos e isto passa mesmo tudo muito rápido. E, portanto, foi um percurso que começou em 2007 e, na realidade, foi a sequência de um trabalho académico, um trabalho universitário, que foi feito na Universidade de Lisboa, que foi um projeto que foi realizado em 2006, que era o Tomba. O Tomba tinha este nome por analogia a uma mistilhação muito importante que estava do outro lado da rua, que era a Torre do Tomba. Já a Torre do Tomba era um arquivo de documentos, e é um arquivo de documentos oficiais, um arquivo oficial, e nós, humildemente, chamámos de Tomba ao nosso projeto. A ideia era ser um arquivo também, mas dos documentos que estão online. Pronto, e nesta primeira pressão que nós fizemos neste projeto, recolhemos 57,3 milhões de páginas web, que correspondia a 1.5 terabytes de informação. E disponibilizámos este serviço para as pessoas usarem, e foi algo que foi inovador na altura. E a informação que nós disponibilizámos, na realidade, era oriunda de um projeto anterior, com nome parecido, que era o temos um motor de busca alternativo, que era o Tomba. E então nós, ao longo de vários anos, para criar um motor de busca, tínhamos estado a recolher páginas da internet portuguesa. E fomos sempre guardando esta informação, e então foi assim que conseguimos lançar um protótipo de um arquivo da web, que nesta altura já mostrava informação ao longo de seis anos, portanto já dava uma perspectiva histórica. Mas uma coisa são projetos e outra coisa são serviços. E então lançaram-me o desafio, quando eu acabei o doutoramento, em 2008, de criar, ou vir a criar um dia um serviço para preservar a informação online. E então foi criado um projeto na FCCN, que na altura chamámos de arquivo da web portuguesa. Portanto, a FCCN era a Fundação para a Computação Científica Internacional, que era uma fundação sem fins lucrativos, que hoje em dia foi integrada na Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é um instituto público. Então, esta página, que eu também retirei do arquivo .pt, portanto esta era a página, era a única página que, ou melhor, era o site original do arquivo da web portuguesa, e dizia-se que a primeira fase do desenvolvimento do arquivo teve início em janeiro de 2008 e prevê-se que termine no prazo de dois anos. Contudo, a mantenção de um sistema desta natureza e a preservação da informação arquivada é uma tarefa que deverá ser perpetuada posteriormente. Até com grande alegria, que eu digo que passado 15 anos, ainda aqui estamos, continua a ser desenvolvido e no dia em que o arquivo .pt deixar de ser desenvolvido, vai naturalmente aguardar-se rapidamente e desaparecer. Portanto, esta primeira fase do projeto correu bem, dois anos, 2008 a 2010, e hoje em dia originou o serviço público arquivo .pt. E é muito engraçado ver como é que certos assuntos que, em determinada altura, estão na moda, depois parece que ficam assim esquecidos ou meio adormecidos e depois voltam outra vez à bala. Então, nós em 2009, o primeiro projeto que nós fizemos chamava-se o Replicador de Arques. Portanto, era um replicador de fecheiros arquivados e a ideia era ter uma distribuição, uma replicação distribuída, portanto, num modelo de espécie peer-to-peer, de informação que nós temos, de modo a que fosse mais resiliente. Ou seja, se houvesse uma quebra do armazenamento central devido a algum tipo de catástrofe, seria possível recuperar esta informação a partir de réplicas distribuídas por vários computadores. Este trabalho deu origem a uma tese de mestrado, na altura. Depois, nós chegámos à conclusão que isto não seria viável, por várias razões, e foi muito engraçado. Esta semana, aliás, a semana passada, tivemos a visita de um colega nosso, que é o Ilia Kramer, que desenvolve uma maior parte de ferramentas do arquivo da web, num projeto chamado webrecorda.net, e uma das coisas que está em cima da mesa, um dos requisitos que estão em cima da mesa, hoje em dia, é fazer o armazenamento distribuído das páginas arquivadas da web. Portanto, passado 13 anos, voltou à baile este assunto, agora com tecnologias diferentes, mas o problema ainda não está resolvido e continua a ser considerado importante. Esta foi a primeira equipa do Arquivo.pt. Foi criada, quer dizer, em 2009 era assim. Na realidade, a maior parte das pessoas eram alunos ou investigadores, já tinham trabalhado em projetos relacionados com motores de busca ou com arquivos da web e, portanto, foram pessoas que deram um contributo muito importante porque, nesta altura, não haviam muitas pessoas que conhecessem ou tivessem conhecimentos nesta área e foi muito importante que tivessem havido anteriormente projetos de investigação que tivessem formado estas pessoas. Caso contrário, nunca as poderíamos ter conseguido contratar e, provavelmente, o Arquivo.pt não teria sido desenvolvido tão rapidamente quanto foi. E, então, em 2010 lançámos o Serviço Experimental de Pesquisa. Era uma espécie de Google para o passado e este serviço foi o primeiro no mundo, foi o primeiro arquivo da web a ter um serviço que permitia fazer pesquisa sobre o texto integral das páginas. Ainda hoje, o Arquivo.pt é dos poucos arquivos da web que têm este tipo de serviço e nós conseguimos desenvolver este primeiro protótipo, este primeiro serviço em grande parte graças ao trabalho de investigação que tinha sido feito na Universidade de Lisboa, na área dos motores de busca e de arquivos da web. Portanto, este primeiro protótipo permitia pesquisar 130 milhões de páginas arquivadas entre 1996 e 2009. A título de curiosidade, hoje em dia nós temos cerca de 13 mil milhões de páginas arquivadas desde a década de 90. Portanto, temos algumas que já são 13 em 1996 e a data de hoje. Logo de início, o projeto teve a visibilidade internacional. Por exemplo, aqui temos um artigo que seceu no Estadão, o Jornal Brasileiro, acerca de problemática e da importância de preservar a web e acerca deste projeto que estava a ser iniciado em Portugal. Aqui podemos ver a interface de pesquisa de texto. Portanto, a ideia desde o início foi criar uma interface que pôs muito analga a um motor de busca convencional, como o Google, de modo a ser mais fácil as pessoas usarem e tirarem partido da informação que nós tínhamos preservada. Com a introdução subtil das caixas de pesquisa, das datas, de modo a que as pessoas conseguissem restringir o intervalo da sua pesquisa. Portanto, um motor de busca, mas com uma perspectiva temporal. E também aqui, com uma função chamada ver histórico, permitiria ver, ou permitia na altura ver o histórico das páginas, ao longo do tempo. O Miguel Costa foi a pessoa que mais trabalhou nesta área, acabou por tirar o doutoramento nesta área de pesquisa de informação sobre arquivos da web. A tese de doutoramento, para quem quiser ver, chama-se Information Search e não é barcados. E foi uma tese de doutoramento pioneira, que cada vez mais tem sido referenciada e é uma excelente referência para quem quiser aprender mais acerca deste assunto. Este mapa foi o mapa que nós criámos com as iniciativas de arquivos da web. E aqui, isto tem diretamente a ver com a Equipédia. Então, nós, quando começámos a trabalhar nesta área, havia sempre aquela questão de que quem é que são os arquivos da web, quantos arquivos da web é que existem, que quantidade de informação é que temos. Portanto, nós nem sequer conhecíamos a nossa comunidade. E, então, eu que já trabalhava nesta área há algum tempo, fiz uma espécie de um inquérito às pessoas que eu já conhecia, de modo a conseguir obter o máximo de informação possível acerca de iniciativas de arquivos da web. E, na altura, publicámos um artigo. E eu, se não me engano, neste primeiro artigo, que eu acho que foi publicado em 2012, chamava-se a Servião, não é, Bacá, Vem Iniciatives, acho que contei cerca de 40 iniciativas de arquivos da web. E, quando o artigo foi publicado, já estava obsoleto. Ou seja, já haviam mais iniciativas de arquivos da web do que aquelas que eu tinha posto no artigo. E eu pensei, quer dizer, eu não vou estar todos os anos a atualizar isto. Então, o que é que eu vou fazer? Uma página na Equipédia. E, portanto, peguei nos dados que eu tinha, posto no artigo, e ainda mais alguns, porque uma página na Equipédia permite colocar muito mais informação, porque não tinha limite de espaço, ao passo de um artigo, eu tinha este limite, não é? Então, criei a página na Equipédia, e depois mandei para começar um e-mail a todas as pessoas que me tinham respondido a uma inquérito inicial e disse, olhem, eu criei esta página na Equipédia, por isso vocês, todos os anos, vocês lembrem-se de ir atualizando isto. Ricardo, eu peço, se calhar, para pôr-os aqui no chat o link para a nossa página na Equipédia, List of Web Archiving Initiatives, e esta página na Equipédia acabou por se tornar uma referência cada vez que alguém quer falar ou dar um aponto inicial para o que se faz ao nível do arquivo da web a nível mundial. Ou seja, é mais importante esta página na Equipédia do que qualquer artigo científico, porque está sempre a ser atualizada. E quando alguém quer ou inicia uma iniciativa de arquivo da web, pode imediatamente colocar aqui a sua informação. Nós também tentámos que a informação colocada não fosse assim, muito fastidiosa. Portanto, basicamente foca nos recursos, na quantidade de informação e nos métodos de acesso, e depois nas referências para as pessoas poderem saber mais acerca do que é que está a ser feito no seu país ou à escala mundial. E esta página tem vindo a ser sempre atualizada. E é uma página... Criámos este mapa também e também o documento, que é um... Criámos um Google Doc, um link para um Google Doc, que é um Google Sheet, que permite gerar este documento. Portanto, esta página tem vindo a ser enriquecida. E eu também, e a comunidade dos arquivos da web, incentiva a que as pessoas atualizem esta página colaborativamente, para que sempre que alguém é introduzido a esta temática dos arquivos da web, possa vir a esta página e ver, e estudar aquilo que se faz pelo mundo fora, que é muito, e é cada vez mais, porque é um problema urgente preservar a informação que é publicada online. Pronto, e tem imensas referências e esta... Aqui é um exemplo de como a Wikipédia pode ser muito mais importante do que qualquer outro tipo de recurso mais convencional. E, entretanto, também... Portanto, quer dizer, já foi há uns anos, fizemos também um estudo, até foi o Miguel Costa que publicou um estudo, acerca da evolução dos arquivos da web. Chama-se mesmo Evolution, não foi a Barca Iving, e foi a própria página da Wikipédia a fonte de informação, a fonte de dados para esta investigação. Portanto, comparámos a página ao longo do tempo e foram-se identificando tendências. Portanto, neste caso, a Wikipédia foi uma fonte de dados para investigação científica, foi a fonte de dados. Não interessa fazer um serviço se ninguém o utilizar, e, portanto, a divulgação sempre foi uma prioridade e um esforço que nós fazemos. E, então, criámos... Este foi o primeiro panflete que fizemos para divulgar o arquivo .pt. O arquivo .pt é um serviço online, mas é importante divulgá-lo de todas as maneiras que seja possível, inclusivamente através de meios impressos. Este foi o nosso primeiro panfleto, ainda com o nome arquivo da web portuguesa. E aqui... Deixa-me lá aqui... Tinha aqui... Desculpem. Aqui temos uma situação que aconteceu e nunca devia ter acontecido, que foi... Perdemos informação. Ou seja, aquela ideia inicial que nós tínhamos de replicar a informação em vários sítios fazia todo o sentido e conseguimos recuperar alguma, porque em 2013, quando o projeto ainda estava numa fase de desenvolvimento, tivemos um colapso de infraestrutura de hardware e perdemos parte da nossa informação que tínhamos arquivada. De certa maneira, isto foi uma espécie de abro-olhos, como se costuma dizer, para que nós já não éramos um projeto de desenvolvimento e tínhamos que começar a levar a manutenção do serviço de uma maneira mais séria e mais estruturada e, designadamente, ter uma política de replicação e de segurança dos dados muito mais apertada e, a partir daqui, fizemos uma reconstrução do serviço. Aliás, foi a partir daqui que decidimos deixar de ser um projeto e decidimos não. Na realidade, coincidiu com a publicação da lei orgânica da FCT em que o arquivo .pt passou a ser considerado, ou a preservação da internet portuguesa passou a ser considerada um serviço prestado pela FCT e, portanto, nós também, com esta nova incumbência, quando reconstruímos o serviço, já tivemos outro tipo de preocupações, de modo a que esta situação nunca mais se repetisse e, até hoje, felizmente, nunca mais se repetiu. Não quer dizer que não tenham acontecido avarias, há todos os dias, mas, simplesmente, já não têm efeitos catastróficos porque nós estamos preparados para mitigá-las. Nesta altura, tínhamos cerca de 320 terabytes de informação. À data de hoje, temos 824 terabytes e, aqui, nesta fotografia, podemos ver um robô de tapes que é uma das ferramentas que nós temos para guardar os nossos dados. Portanto, é o nosso meio de preservação de dados ou de armazenamento de dados quaternário, ou seja, as cassetes são gravadas, são guardadas e depois são removidas do robô e depois são guardadas num robô, num cofre, neste caso, a cerca de 300 quilómetros de Lisboa, de modo a que, em caso de destruição do nosso data set, em caça de catástrofe, ainda consigamos recuperar os dados a partir das cassetes. Toda a nossa informação tem uma política de replicação apertada, portanto, os dados são replicados dentro de cada computador, entre computadores e também online em computadores externos. Quando acabámos de fazer esta recuperação do nosso serviço, este renascer do nosso serviço, lançámos uma nova versão do arquivo .pt, que chamámos FENIX, portanto, o arquivo .pt renovado das cinzas e também, na mesma altura, fizemos uma melhoria nas interfaces de utilização, de modo a serem mais amigáveis e mais fáceis de utilizar e interfaces mais... como é que ia dizer? Menos à engenheira, porque nós até agora não nos tínhamos preocupado suficientemente com a questão da usabilidade e da coerência gráfica e aqui esta foi a primeira versão que nós lançámos em que o serviço já tinha um aspecto mais profissional, na minha opinião. O arquivo .pt guarda principalmente informação de interesse para a comunidade portuguesa, portuguesa, mas também guarda de interesse, informação de interesse para a comunidade académica no geral. Então, nós, em 2015, fizemos uma experiência que foi tentar recolher o domínio .eu. Ora bem, também há um artigo acerca desta experiência, que nós depois publicámos em colaboração com outros investigadores e é engraçado pelo seguinte. Portanto, os países, como Portugal, como o Reino Unido, como a França, cada um deles está a tentar, de alguma forma, com mais ou menos de excesso, a preservar a informação que é publicada online relativa ao próprio país. Então, a pergunta é, quem é que está a preservar a informação relacionada com a União Europeia? Porque a União Europeia não é um país. Quem é que está a fazer esta preservação desta informação que, no fim de contas, afeta e é importante para todos os Estados-membros da União Europeia? A resposta é ninguém. Ok? Portanto, não há ninguém com esta incumbência. Então, nós tentámos recolher o .eu porque pensávamos que o .eu, o domínio .eu, seriam principalmente sites com conteúdo relacionado com a União Europeia ou de interesse genérico para a União Europeia. Bom, a realidade não é esta. O domínio .eu está cheio de conteúdos que não são, assim, tão interessantes e não são de todo relacionados com a União Europeia. Foi uma surpresa para nós ver que, muitas vezes, o nosso sistema de recolha ficava encravado em sites maliciosos, sites do web spam, e, então, recolher o .eu totalmente, portanto, com uma aplicação de uma estratégia de força bruta, como nós costumamos dizer, ou seja, recolher todo o .eu, a conclusão que nós tirámos foi que não era boa ideia e abandonámos esta estratégia porque se recolhe muita informação e não é a informação que nós gostaríamos de recolher. Uma grande dificuldade, um grande desafio de manter qualquer serviço é a rotatividade das pessoas e, principalmente, na área de informática há sempre uma grande rotatividade e, portanto, em 2015, a equipa, tendo eu, já era completamente nova e, hoje, a equipa atual, se vocês forem ver a nossa página, também já é diferente. Portanto, é preciso manter o serviço robusto à rotatividade das pessoas através da criação de procedimentos, de sistemas de controle-qualidade, documentação, de modo a que o sistema continue a funcionar apesar das pessoas irem mudando como é normal e saudável nas organizações. E, uma vez que o Arquivo MPT é uma infraestrutura para investigação, nós, em 2016, lançámos um projeto que era o Investiga 21. Portanto, este Investiga 21, basicamente a ideia era de dar uma maneira cativar investigadores interessados no início do século 21 e, por outro lado, estes investigadores estão a ser os investigadores do século 21 porque é impossível estudar ou documentar qualquer evento que tenha ocorrido no século 21 sem considerar os recursos publicados online. Portanto, a internet entrou nas nossas vidas e qualquer estudo ou qualquer investigação que seja feita ignorando os recursos online é, evidentemente, uma investigação incompleta e tendenciosa porque o online faz parte da vida de todos nós. Então, aqui damos três bolsas de investigação e os resultados foram muito interessantes. Os trabalhos estão disponíveis engenheiraquivo.pt e investiga e podem ver foi um trabalho na área de ciências sociais outro na área de ciência da comunicação e outro na área da ciência da informação e foi assim também que nós conhecemos o Ricardo Basile que hoje, felizmente, faz parte da nossa equipa e que também entrou nesta área com grande ansiasmo fazendo um trabalho na área da ciência da informação. É importante mantermos sempre uma estreita colaboração com os nossos pares internacionais. Portanto, arquivar e preservar a informação online é um desafio muito grande, é muito trabalhoso, é muito complexo, requer muitos recursos e nós todos juntos somos poucos. Aqui também vejo uma grande afinidade com o que se passa com a Wikipédia e com a mentalidade da Wikipédia em que basicamente tentamos juntar todas as pessoas do mundo para conseguimos ter um recurso aberto, público e completo acerca do conhecimento da humanidade. No fim de contas, é isso que é a Wikipédia e é isso que a Wikimédia promove. E no caso dos arquivos da UE é a mesma coisa. Portanto, nós todos juntos, sejam organizações, sejam indivíduos, temos que colaborar para tentar que a informação, ou pelo menos parte da informação publicada online seja preservada para a memória futura. E o International Internet Preservation Consortium, IPC, é a organização dos arquivos da web a nível mundial. E, se tiverem interesse, podem consultar em netpreserve.org, o site, que tem bastante informação interessante. em 2017, celebrámos então os 10 anos do arquivo.pt, foi um evento muito interessante, tivemos várias pessoas convidadas que falaram acerca da informação de preservar a informação online e a importância da memória no geral. E tivemos também a visita muito nos honrou do Julien Massanet, que foi basicamente a pessoa que começou Julien Massanet, portanto, é a pessoa que está ao meu lado de esquerdo. Estou a abraçar, portanto, este lado esquerdo, lado direito, pode ser confuso aqui, enquanto estamos a ver isto online. E então, o Julien foi a pessoa que escreveu o primeiro livro acerca de arquivos da web em 2006, foi ele que tentou criar um arquivo da web europeu, esteve envolvido em imensos projetos de investigação na área dos arquivos da web e ele, tivemos uma grande honra, ele fez uma das palestras convidadas e ele veio cá celebrar connosco os 10 anos do arquivo.pt. Também tentamos divulgar o arquivo.pt como infraestrutura de investigação a nível internacional e quando ocorreu o TPDL 2018, que é uma conferência na área de bibliotecas digitais, quando ocorreu no Porto, nós organizámos também lá um workshop de grande sucesso na nossa opinião para investigadores internacionais não apenas acerca do arquivo.pt mas acerca dos arquivos da web e como usar os arquivos da web como ferramentas de investigação. Em 2018 foi a primeira edição do prémio arquivo.pt que tornou-se depois uma edição anual, portanto esta aqui foi que deu mais trabalho, foi o maior desafio, nós não sabíamos se temos que ter concorrentes, não sabíamos qual é que seria a qualidade dos trabalhos submetidos e foi uma agradável surpresa verificar que os trabalhos foram espetaculares e continuam a ser, portanto para o ano vai haver mais uma edição do prémio arquivo.pt e todos os anos ficamos surpreendidos com os trabalhos que são submetidos, há sempre três premiados, quatro a contar com a convenção honrosa do público, mas alguns não são premiados e são mesmo muito interessantes e para nós não é um esforço sequer, é um prazer organizar o prémio arquivo.pt todos os anos. Portanto o prémio arquivo.pt dá 10 mil euros ao vencedor do prémio, a 3 mil ao segundo, 2 mil ao terceiro e o único requisito é que os trabalhos utilizem o arquivo.pt como fonte de informação. continuamos o nosso esforço para divulgar o arquivo.pt e isto continua a ser um esforço um desafio porque a maior parte dos nossos recursos são gastos em manter o serviço a funcionar e o nosso orçamento para divulgação é bastante reduzido, portanto nós apelamos sempre aos nossos amigos e parceiros para que nos ajudem a divulgar o arquivo.pt porque sendo um serviço público interessa que o público o conheça e que tire a partir desta informação. e deste serviço. Portanto também fizemos divulgação através da televisão e através da rádio e o prémio arquivo.pt em 2019 ganhou o alto patrocínio da presidência da República que muito nos honrou e o lançamento da edição de 2019 foi feito pelo presidente da República no Museu da Presidência e foi algo que foi uma chancela de qualidade de acreditação de reconhecimento que nós mantemos hoje em dia ainda do prémio e que muito nos orgulha de resto. a entrega do prémio neste mesmo ano neste mesmo ano foi feito pelo primeiro-ministro que também também é algo que também muito nos orgulha e durante o encontro de ciência e portanto nem só do online do online é feito o mundo e portanto nós também temos exposições em papel por assim dizer exposições de cartazes que isto foi uma iniciativa que começou com o desafio que nos lançaram de criar estes cartazes para estarem expostos num no fim de contas isto é uma montra na rua de uma de uma de uma de uma de uma instalações da Secretaria de Estado da Ciência e o desafio que nos lançaram foi criar uns cartazes para que as pessoas na rua vissem estes cartazes e tomassem conhecimento do prémio e de outras de outras páginas que o arquivo.pt tem preservadas e então nós depois criamos termos criado estes cartazes achámos que seria interessante levar estas exposições a outros sítios e passámos a criar uma exposição itinerante de páginas web impressas com uma explicação do que é que é da página de modo a captar a atenção das pessoas para o arquivo.pt e para a importância de preservar a informação online aqui temos um exemplo desta exposição na Faculdade de Ciências que foi o berço do arquivo.pt estas exposições podem ser levadas para qualquer lado se quiserem e tiverem interesse nós temos todo o gosto em montá-las noutras instalações em 2019 lançámos um serviço inovador à escala mundial que é o serviço de pesquisa de imagens portanto basicamente permite pesquisar imagens preservadas da web ao longo do tempo assim mesmo do que já acontecia com as páginas e ver uma série de metadados e ver a página onde cada imagem foi publicada portanto este é um serviço inovador à escala mundial um serviço público inovador à escala mundial não existe outro arquivo da web que tenha um serviço de pesquisa de imagens portanto sendo a nós experimentarem desafios a fazê-lo uma pergunta que muitos costumavam fazer era então mas se o arquivo.pt começou em 2007 como é que vocês têm informação desde 1996 então isto é possível basicamente porque nós ao longo dos anos temos feito uma espécie de arqueologia digital ou seja quando descobrimos que alguém guardou páginas do passado nós obtemos estas coleções de dados e integramos esta informação no arquivo.pt de modo a que pronto seja preservada na nossa infraestrutura é mais uma cópia além do sítio onde elas estão originalmente mas também de modo a que estas coleções passem a estar pesquisáveis por exemplo através da pesquisa de páginas da pesquisa de imagens da pesquisa via as APIs portanto esta informação torna-se muito mais explorável por assim dizer torna-se muito mais fácil aceder e pesquisar esta informação e explorar esta informação a partir do momento que ela está integrada no arquivo.pt ela fica muito mais acessível e o Geocities foi uma das primeiras plataformas de publicação online plataformas gratuitas e foi desativada mas na altura houve uma equipa de arquivistas da web que fez uma cópia do Geocities então nós resolvemos integrar esta informação pelo seu valor histórico no arquivo.pt e hoje em dia além das páginas que o arquivo.pt guarda da web portuguesa também podemos encontrar coleções de interesse internacional como é o caso do Geocities em 2020 passámos a contar com a parceria do jornal público que passou a lançar a lançar a atribuir uma menção honrosa basicamente a menção honrosa por meio a atribuída pelo jornal público e por meio a trabalhos que sejam feitos sobre as páginas online do jornal público preservadas no arquivo.pt ao longo do tempo em 2021 aliás na realidade até foi antes em 2020 para fazer face à pandemia iniciámos um ciclo de webinars em que nós normalmente fazíamos formação presencial mas devido às políticas de confinamento que foram impostas migrámos para um modelo mais de webinar e tem vindo a correr muito bem uma vez que estabelecemos parcerias com entidades externas e que depois divulgam os nossos webinars com as suas comunidades e também quando fazemos estes webinars tentamos focar no interesse destas comunidades temos aqui um projeto que eu convido-os a ver que é um projeto de sucesso para nós que é o Arte para Sempre foi feito com a biblioteca de arte da Fundação Carlos Rubenken e que além dos webinars originou conjuntos de dados abertos originou uma exposição originou uma série de recursos pedagógicos e científicos que são muito interessantes e que perduram e perduraram após este projeto a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem como principal interesse a Ciência e Tecnologia naturalmente e então nós temos feito um esforço para preservar os sites que são financiados no âmbito dos projetos europeus os projetos europeus de investigação e desenvolvimento portanto os projetos europeus são por definição projetos internacionais a nível europeu alguns têm parceiros portugueses outros não mas os resultados científicos são sempre interessantes para fins de investigação e portanto nós temos vindo a tentar identificar websites relacionados com investigação e desenvolvimento financiados pela União Europeia e a guardar os seus conteúdos de modo a que não se perde e este ano lançámos um novo serviço que é o Arquivo 404 que basicamente permite ajudar a resolver o problema dos links quebrados nas páginas de websites atuais portanto mas imaginar uma pessoa tem um website e uma determinada página desaparece do website ao instalar basicamente uma linha de código em vez de o website ter página não encontrada aos seus utilizadores diz página não encontrada mas se existir uma versão arquivada diz dá uma alternativa ao seu utilizador e diz página não encontrada mas se quiser ver uma versão arquivada neste caso no arquivo.pt clique neste link e poderá aceder à informação que deseja portanto é uma ferramenta que eu considero extremamente útil para melhorar a qualidade dos websites de modo a dar uma melhor expressão utilização aos seus visitantes e também este ano lançámos um serviço que permita a qualquer pessoa gravar imediatamente uma página no arquivo.pt chama save page now e portanto quando nós queremos guardar uma página que nós achamos que vai mudar rapidamente ou queremos fazer um arquivo rápido de um site qualquer pessoa pode vir a esta página e fazê-la imediatamente e as páginas são posteriormente depois disponibilizadas no arquivo.pt e pronto e assim se passaram 15 anos resumidos em meia hora muito mais havia para dizer eu espero que tenham gostado e pronto comentários são sempre bem-vindos contamos com a colaboração de todos e concluo assim a minha apresentação obrigado a todos Obrigado Ricardo e agora de seguida vamos ter a Ruth Correia a residente da Wikimedia Portugal na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas que vai-nos falar aqui também um bocado da parte muitas vezes oculta da preservação digital em termos académicos e como é que os dados que estão muitas vezes escondidos dentro da academia podem ser tornados públicos Ruth tens a palavra Obrigada André Obrigada Daniel pela retrospectiva é sempre bom conhecer um bocadinho melhor do arquivo PT e da sua história eu vou partilhar então a minha experiência na Nova EFCSH falar um bocadinho sobre a abertura de conteúdos a importância da interoperabilidade de utilizar softwares aberto de criar conteúdo aberto e também explicar um pouco o que é isto de ser o equimedista em residência bom o equimedista em residência é realmente um título profissional pouco comum mas somos mais do que se possa pensar foi um conselho que foi inicialmente proposto em 2006 por essa altura a Wikipédia já tinha cerca de 5 anos e já se começava a perceber o potencial absolutamente gigantesco do que é ter uma enciclopédia que é universal de acesso aberto gratuita multilingue que toda a gente pode editar e que toda a gente pode aceder e quando eu falo aqui em digital importa também ressalvar que existem projetos para que a Wikipédia seja acessível mesmo para aqueles que não têm internet disponível sempre existem projetos de acesso à Wikipédia que são offline por exemplo bom mas voltando aqui ao equimedista em residência começando a perceber quais as potencialidades de utilizar a Wikipédia como motor de disseminação de conhecimento também começou a surgir esta ideia de pessoas que conhecem a comunidade Wikipédia neste caso a comunidade Wikimédia que já é um pouco mais alargada não é só a Wikipédia existem outras plataformas já vamos olhar para isso mas também como é que podemos utilizar essas ferramentas em instituições como bibliotecas museus galerias arquivos como o arquivo PT que também é um arquivo muito especial não é normalmente os equimedistas em residências estão em 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 instituições GLAM a Giovana falará se calhar melhor sobre isso do que eu nestas instituições normalmente estão a fazer digitalizações e disponibilizações do acervo que já têm nas próprias instituições e que depois utilizam as plataformas Wikimédia para fazerem essa disseminação no caso das instituições de ensino de investigação de ensino superior este trabalho é um pouco diferente e realmente aquilo que eu estou a fazer na FCH tem muito mais a ver com apoio à investigação e também com a divulgação das ferramentas dentro da comunidade da faculdade porque é que faz sentido esta junção Wikimédia Academia para começar ambas estão alinhadas no propósito da sistematização e da divulgação do conhecimento as universidades são os pontos produtores de conhecimento por excelência não é? São pontos de produção científica mais relevantes e em Portugal sem dúvida os maiores motores da investigação que é feita no nosso país por outro lado a Wiki tornou-se o maior motor de disseminação de conhecimento que nós temos nós vamos ao Google procurar qualquer coisa e o que aparece primeiro é a descrição que vem da Wikipédia portanto toda a gente usa a Wikipédia eu posso posso reforçar aqui que a Wikipédia em português tem entre nos últimos 12 meses teve entre 250 a 350 milhões de visitantes por mês que é muito mais do que a população portuguesa vezes 30 não é? portanto o impacto da Wikipédia mesmo em línguas que não são tão universais quanto o inglês a Wikipédia em inglês tem mais visitas do que todas as outras Wikipédias juntas também é um dado interessante que poderíamos discutir aqui noutros contextos mas pronto a ideia de juntar a academia e a Wikimédia é precisamente esta o objetivo é a democratização do conhecimento tal como numa universidade o universo Wiki é particularmente complexo tem múltiplas plataformas com propósitos distintos estruturas de governança e mecanismos de decisão específicos a cada comunidade e é uma estrutura bastante horizontal existem algumas hierarquias sobretudo no que respeita a privilégios da administração e de moderação das plataformas cujos requisitos também diferem entre comunidades e cada plataforma Wiki é alimentada por inúmeras micro comunidades que são autónomas entre si a informação tende a estar dispersa nem sempre é claro quem é que são os pontos de contato ou até qual é a própria estrutura da organização e portanto apesar do potencial da integração de projetos ou de ferramentas Wiki no contexto académico conhecer este universo é um processo complexo um pouco demorado e significa que a sua utilização pode levar a uma sobrecarga ainda maior de pessoal docente e de investigadores que as queiram utilizar existe um outro desafio acrescido que é normalmente os professores universitários não gostam muito da Wikipédia e portanto parte do meu papel também é ajudar a desmistificar essa relação que eles têm com a Wikipédia como sendo uma referência ou como sendo um sítio onde não se encontra a informação necessária isto é particularmente interessante porque os próprios professores universitários usam o Wikipédia enquanto recurso mas quando são os alunos a fazê-lo já não acham assim tanta piada quando eu falo aqui das plataformas Wikimédia existem várias eu hoje vou me focar no MediaWiki e na Wikidata eles estão ali com círculos de cores diferentes eles estão a sublinhá-las porque são bastante diferentes o Wikidata é a grande base de dados interligados e estruturados dados abertos naturalmente dos projetos Wikimédia da Wikipédia do Commons e de todos os outros que estão ali na imagem o MediaWiki é um bocadinho diferente porque não é uma plataforma de conteúdo contrariamente à maior parte das outras aliás contrariamente a todas as outras que estão aqui neste slide tirando a incubadora a incubadora naturalmente é um projeto de incubação de outros projetos Wikimédia o MediaWiki é um software portanto já falamos disso daqui a pouco o que é que honram todas estas plataformas portanto elas fazem parte do movimento Wikimédia são mantidas em termos de infraestrutura e de financiamento pela fundação Wikimédia são mantidas em termos de conteúdo sobretudo por comunidades de voluntários e todas elas são abertas portanto têm acesso aberto o conteúdo também é aberto está licenciado em Creative Commons permitindo que seja facilmente partilhado e utilizado e o próprio software tal como o MediaWiki é disponibilizado sob licença livre são plataformas colaborativas permitem que múltiplas pessoas trabalham nos mesmos projetos artigos etc numa lógica de melhoria contínua e são transparentes portanto todas as edições que acontecem nestas plataformas ficam devidamente registadas estamos aqui a celebrar os 15 anos do arquivo PT portanto falamos naturalmente de preservar o património digital para promover o conhecimento isto é muito importante uma das coisas que eu penso muitas vezes é uma frase que o Daniel costuma dizer nestas apresentações que é a maior parte do conteúdo web daqui a um ano já não existe e isto é válido também para a investigação científica muitas vezes os projetos de investigação estão ancorados a um determinado software e assim que acaba os ciclos de financiamento da FCT que é a estrutura que financia a maior parte da produção científica em Portugal esses projetos acabam por se perder e então temos ali realmente um desperdício muito grande de trabalho de talento de conhecimento altamente especializado que muitas vezes acaba perdido porque não há preservação digital já falei nas licenças Creative Commons mas não custa reforçar que são muito importantes nesta preservação de conteúdo porque permitem também alguma redundância eu posso partilhar sempre o conteúdo em Creative Commons posso ou não adaptá-lo no caso do conteúdo da Wiki posso sempre utilizá-lo redistribui-lo desde que seja atribuído à autoria isto é importante e no caso do software da Wikimedia ele é software livre isto significa que o código é aberto e que todas as quatro liberdades fundamentais do software livre que foram enunciadas pela primeira vez por Richard Amstallman de executar o código de estudar o código de partilhá-lo e também de melhorá-lo e posteriormente redistribui-lo todos estes pontos que só são possíveis porque o código é aberto estão assegurados dentro daquilo que são as plataformas Wikimedia bom então o que é que eu estou a fazer na FCSH eu entrei na FCSH primariamente para dar apoio a um projeto de investigação que já estava a utilizar ferramentas Wikimedia o Eviterbo é o principal projeto ou melhor o principal resultado o produto do Technet Empire que é um projeto de investigação que pretende analisar as redes técnico-científicas da engenharia e arquitetura durante o período do Império Colonial Português é um projeto liderado pelas investigadoras Aline Santiago Faria e Renata Malcheiro de Araújo que são ambas afiliadas do CHAM o Centro de Humanidades que é uma unidade de investigação conjunta da ANO da FCSH e da Universidade dos Açores o Eviterbo também tem algum conteúdo produzido por outros dois projetos de investigação em história nomeadamente o C 1892 que também é um projeto ligado à história da arquitetura e o Dress que é um projeto ligado à história do vestuário da indústria textil em Portugal portanto isto é muito importante isto é um projeto feito por historiadores que são pessoas que tradicionalmente no tecido de investigação português não são muito tecnologicamente inclinadas por assim dizer não quer dizer que não existam pessoas com conhecimento especializado e que estejam a utilizar técnicas avançadas que incluem programação e análise de dados do ponto de vista programático um pouco mais avançado mas no geral os historiadores gostam mais de arquivos físicos do que propriamente grandes avanços no mundo da computação por assim dizer o Eviter é uma plataforma multifacetada ah eu esqueci de dizer que é importante o que encontramos aqui no Eviter é uma espécie de índice das pessoas das instituições e e das e dos locais de formação dos engenheiros na altura não havia arquitetos eles hoje é um pouco mais tarde na história que vão sensivelmente do século 16 ao século 19 naquilo que era o império colonial português portanto eles ao mapearem a vida destas pessoas destes engenheiros militares acabam por conseguir perceber por onde é que eles passavam onde é que aprendiam as técnicas de construção e que depois eram replicadas em vários locais do império colonial o Eviter então uma plataforma multifacetada que combina a vertente enciclopédica de uma instalação habitual de MediWiki com uma base de dados estruturados abertos e interligados que está assente sobre a suite Wikibase atualmente está na fase final do projeto portanto ele será divulgado de forma pública em breve e ao que foi possível apurar até o momento é uma plataforma praticamente pioneira no cruzamento destas duas vertentes em produção para fins académicos o único outro projeto em que eu já tropecei que combina a parte da enciclopédia com a parte da base de dados é um projeto sobre um castelo belga que é bastante mais pequeno bastante mais contido em que eles também têm páginas enciclopédicas sobre as várias salas do castelo e os corredores etc e depois tem uma parte do Wikibase o MediaWiki e o Wikibase são então softwares que são disponibilizados um pela Fundação Wikimedia outro pela Wikimedia Deutschland que é a Wikimedia alemã que é uma subsidiária da Fundação Wikimedia ambas são disponibilizadas de forma gratuita com o código aberto têm uma licença livre e portanto podem ser utilizadas por qualquer pessoa que queira construir a sua própria Wiki ou o seu próprio Wikidata o MediaWiki então o motor da Wikipédia se quisermos assim e o Wikibase é o motor da Wikidata estas ferramentas permitem a curadoria do conteúdo ou seja os investigadores poderiam estar a fazer páginas biográficas destes engenheiros na Wikipédia mas se calhar muitos dos engenheiros que eles estão a mapear não têm notabilidade suficiente para estarem na Wikipédia por outro lado também poderia acontecer que alguém com conhecimento um bocadinho menos especializado fosse lá mexer nas páginas e isso obviamente era um problema portanto para alguns casos é bom ter estas instâncias menos universais mais especializadas e estas ferramentas permitem precisamente fazer isso no caso da enciclopédia do Eviterbo cada página tem também a atribuição da autoria que é uma coisa que na Wikipédia não existe portanto cada página tem uma nota no fim que tem o nome do investigador que trabalhou naquela entrada naturalmente estas plataformas têm uma grande vantagem que é elas trabalham com formatos abertos isto significa que se por alguma coisa se por alguma razão o Eviterbo um dia deixar de existir os dados não se perdem necessariamente porque eles são em formatos abertos e portanto são facilmente exportáveis para outros Wikibases ou para outros MediWikis mas também para outro tipo de software que trabalham com dados abertos a questão dos dados abertos é particularmente importante e tem vários há vários níveis de abertura dos dados não é? licença aberta o formato editável depois o formato aberto os identificadores únicos que são muito muito importantes e depois a interligação entre todos estes dados no caso do Wikidata então temos cada instância portanto cada engenheiro por assim dizer mas também cada instituição cada localização tem uma página de MediWiki e depois tem uma entidade correspondente que tem pessoas instituições e localizações que estão arrumadas de forma estruturada e não em texto solto como na entrada enciclopédica e portanto cada entrada na verdade tem duas páginas por assim dizer na página da enciclopédia que é muito semelhante ao que vão encontrar na Wikipédia não é? melhor a página da Wikia é muito semelhante ao que vão encontrar na Wikipédia divide-se em três partes distintas o corpo de texto a caixa aqui que é o número dois e esta caixa está ligada ao Wikibase e depois as categorias em baixo número três que facilitam a navegação entre áreas temáticas semelhantes este é um modelo de dados do Wikidata que é depois replicado no Wikibase aliás o Wikidata em si é uma instância do Wikibase e portanto eu tenho aqui o Douglas Adams que esta imagem o modelo do Wikidata está está feito com o Douglas Adams mas basicamente seria a mesma coisa se tivéssemos aqui um engenheiro qualquer português que teria então um rodo uma descrição e depois todos estes dados interligados e estruturados organizam-se da seguinte forma uma declaração é igual a uma propriedade mais o valor que lhe corresponde uma espécie de sujeito predicado e complemento o meu trabalho com o Eviter tem sido sobretudo ao nível das melhorias técnicas com foco na correção de erros informáticos e de sistema batalhar com o Mediolítico e o Wikibase às vezes é um pouco desafiante porque sobretudo com o Wikibase porque é uma tecnologia que ainda está em amplo desenvolvimento e requer uma manutenção bastante intensa também ajudei na revisão da ontologia e da remodelação dos dados ou seja quando o sistema foi montado as pessoas que o organizaram não tinham se calhar o conhecimento o ícone necessário para que as coisas ficassem logo muito bem arrumadas e então na fase final do projeto esta ontologia foi revista e também estou a ajudar na documentação do sistema das melhorias efetuadas e na integração do Wikimédico virá na fase posterior portanto estes dados do Evitero vão ser carregados para o Equidata portanto vai haver uma redundância nestes dados se o Evitero se perder os dados vão continuar no Equidata que é ótimo também será proposto enquanto identificador de referência a melhoria dos registros metabiliográficos da equipa do projeto também algo que está no nosso calendário e o carregamento de informação relevante para a Wikipédia porque sabemos que nem tudo tem a relevância necessária que a comunidade da Wikipédia em português exige para que algo exista na Wikipédia em português depois tenho trabalhado também com a Infraestrutura Rocio a Infraestrutura Rocio é um consórcio da nova FCH com uma variedade de instituições de preservação de património como o Teatro Nacional Dona Maria II a Fundação Carlos Gulbenkian e outras e basicamente é um portal que pretende agregar o património cultural português que existe sob a forma digital é uma plataforma de acesso aberto e gratuito que é mantida pela nova FCH tem uma equipa dedicada e com a Infraestrutura Rocio eles têm um sistema de vocabulários controlados portanto em que tem os agentes identificados as várias instituições fornecedoras os vários conteúdos que eles vão catalogando e indexando na própria base de dados e portanto nós eu ajudei a propor a Infraestrutura Rocio enquanto identificador de referência para o controle da autoridade dentro da Wikipédia da Wikidata que depois se replica sempre pelos vários projetos Wikimedia esta questão da conciliação dos identificadores é muito importante e o Wikidata tem sido utilizado amplamente para esta função portanto para conciliar identificadores únicos de um determinado objeto se eu estiver a falar por exemplo aqui no Teatro Nacional Dona Maria II certeza que além da Europeana que indexa o Teatro Nacional Dona Maria II outras instituições farão também essa indexação embora ligadas a outras ontologias por exemplo eu posso estar a fazer uma lista de todos os teatros em Portugal e isso será uma base de dados ou uma lista de todos os teatros nacionais da Europa e será outra base de dados e cada uma terá um identificador único que podem estar todos indexados e arrumadinhos no Wikidata neste momento os trabalhos de colocação desses identificadores de referência no Wikidata já começaram e a equipa da infraestrutura Rocio pelo menos esporádio atualizará esses identificadores à medida que eles forem entrando na própria infraestrutura Rocio porque é uma plataforma que está em crescimento e em desenvolvimento e também é uma base de dados que está permanentemente em construção a maior parte do meu desafio enquanto divulgadora do conteúdo aberto da preservação do conhecimento do património cultural e etc é realmente divulgar estas ferramentas explicar como é que funcionam explicar também de certa forma as filosofias abertas que estão por trás de cada plataforma e mostrar quais as potencialidades da Wikipédia por exemplo para o trabalho de aula ou de Wikidata enquanto local para os investigadores não só colocarem sua informação mas também retirarem a informação que pode ser valiosa para as suas investigações e isso tem sido feito e será feito com maior intensidade a partir de agora ou a partir de sim a partir de novembro à medida que o Eviterbo também chega ou melhor o Eviterbo não o Tecnet Empire a plataforma Eviterbo vai continuar online o Tecnet Empire é que terá o seu ciclo de projeto de investigação está encerrado neste momento mas o grande desafio é realmente mostrar às pessoas que estas ferramentas existem que é que é possível utilizá-las que são gratuitas e como é que o podem fazer isso é feito sobretudo a partir da organização de pequenos eventos de cremação como oficinas e também eventos a minha experiência diz-me que é bom utilizar os eventos Wikimedia como alavancas para atividades direcionadas aqui está o póster da campanha um bibliotecário uma referência que era uma campanha focada em bibliotecários e que permitiu fazer pequenas demonstrações à equipa da biblioteca e houve então essa aproximação para que eles próprios percebessem qual o potencial das ferramentas Wiki nomeadamente Wikipédia e Wikidata também criar oportunidades de divulgação e de informação no verão organizei oficinas de verão que davam-se uma pequena introdução sobre cada uma das plataformas que provavelmente os investigadores terão mais interesse como a Wikipédia o Comments e o Wikidata mas muito 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 importante uma sessão em que falamos de como é que integramos estas ferramentas na investigação e no ensino superior neste momento o meu trabalho é sobretudo focado na investigação porque foi essa a minha porta de entrada mas a ideia é que ao longo do tempo consigamos chegar aos alunos e aos docentes todas estas oficinas eram oficinas focadas em principiantes portanto pessoas que não tinham qualquer contacto com as plataformas para além da sua utilização mais ou menos esporádica finalmente integrar atividades Wikimédia em eventos promovidos pela faculdade em novembro em novembro não perdão em outubro a faculdade celebra sempre a semana internacional do acesso aberto que no caso deve ser SH assistente pelo mês inteiro e eu enquanto parte do grupo de trabalho de ciência aberta dentro da faculdade ajudei a organizar este evento onde acabamos por celebrar os 10 anos do Wikidata com uma série de sessões e oficinas para que as pessoas pudessem conhecer melhor a ferramenta e quais as pessoas potencialidades e quais as suas implicações aliás eu aproveito também para dizer que a maior parte destas sessões serão colocadas no canal do Youtube da Wikimédia de Portugal e portugal creio que há uma que já lá está que é do Luís Ramos Pinto sobre a abertura de coleções de museus através das plataformas Wikimédia e as outras excepto onde as duas primeiras serão colocadas ao longo das próximas semanas no canal do Youtube da Wikimédia em Portugal portanto basicamente é isto que eu faço dou para a investigação e tento divulgar as ferramentas Wikimédia dentro da faculdade muito obrigada e creio que agora dou o lugar a Giovana Olha obrigado Ruto pelo trabalho não só dentro da faculdade como também pela brilhante apresentação fazer só aqui um pequeno um pequeno contêndio nós falamos e o Daniel começou por falar da importância de preservar os sites os sites históricos e aqui esta apresentação da Ruto também toca num ponto muito importante que é preservar também a informação científica que é produzida nas universidades e depois também há outro ponto muito importante que convém nós não nos esquecermos toda a informação quando nós abrimos quando vemos uma página da Wikipédia toda a informação que está lá presente tem que ser referenciada ou seja tem que haver uma entidade externa uma fonte reputada que verifique e confirme essa informação e é este tipo de projetos que vão sendo desenvolvidos com o apoio da Ruto que depois muitas vezes acabam por certificar essa informação e para além disso a própria persistência da informação acaba por ser garantida por projetos como o arquivo .pt por isso é que nós estamos aqui todos juntos aliás um dos projetos que nós temos um projeto de colaboração que nós temos em conjunto com o arquivo .pt que neste momento até está prestes a originar um robô prende-se muito com isso em pegar toda esta informação que é usada como referência dentro da Wikipédia para ser arquivada precisamente pela parte histórica Agora de seguida e ainda dentro deste parâmetro temos aqui a Giovanna Fontanelli ela está no departamento de Clam e Cultura da Fundação onde desenvolve vários projetos relacionados com galerias librarias arquivos e museus e cultura em geral e vai nos dar uma visão do que é que se vai fazendo lá fora Giovanna força Oi gente tudo bom? Bom vou compartilhar aqui a minha tela o que é que Obrigado. Conseguem ver? Sim, Gê. Perfeitamente. Vocês veem as minhas notas ou só a apresentação? Só a apresentação. Ok, ótimo. Já aconteceu uma vez que eu sem querer mostrar as minhas notas também aqui, a minha cola. Bom, gente, muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui apresentando sobre o tema. Principalmente a Wikimedia Portugal, a gente tem colaborado bastante nos últimos tempos, então esse convite foi muito especial para mim. Acho que vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu, na verdade, sou brasileira, estou em São Paulo. E vou, na verdade, aqui apresentar um panorama um pouco mais global sobre as iniciativas Glam Week. E só para vocês também entenderem um pouquinho do contexto, eu sou jornalista, sou historiadora, sou voluntária no Creative Commons Brasil. E trabalhei no afiliado Wikimedia no Brasil também há alguns anos, com educação e patrimônio. E fui também Wikimedia em residência, assim como a Ruth, já há alguns anos. Fui num laboratório científico na Universidade de São Paulo, numa bolsa que tinha a ver com o próprio laboratório. E com museologia também, e aí por isso que eu enveredei por esse caminho. Mas, enfim, hoje eu vou apresentar esses slides aqui, mais pelo meu chapéu na Fundação Wikimedia. Eu faço parte da equipe de cultura e patrimônio, que a gente chama de Culture and Heritage. E vou fazer essa apresentação, que é uma introdução, mas é uma introdução mais global, apresentando algumas iniciativas que nós temos no universo Wiki. Então, como a Ruth falou um pouquinho, nós temos esse termo que se chama Glam Wiki. Vou só introduzi-lo um pouco, porque eu não sei se todo mundo aqui sabe o que significa, mas é um acrônimo para Galleries, Libraries, Archives and Museums. Então, galerias, bibliotecas, arquivos e museus. Existem várias discussões no nosso movimento Wikimedia, na nossa comunidade, sobre esse termo, sobre esse acrônimo, porque ele não engloba muitas das instituições, como universidades, no caso até da Ruth também, que colaboram com os projetos e que disponibilizam acervos, que disponibilizam dados, enfim. É um termo muito legal e que soa muito diferente, atrativo Glam Wiki, mas ele não engloba tudo o que é possível. É um termo que centraliza as parcerias institucionais, e essas parcerias são muito valiosas para o nosso movimento, o movimento que eu digo tudo o que nós chamamos de projetos e iniciativas que têm a ver com a Wikimedia. Aliás, gente, já peço desculpa ao longo da minha apresentação, porque eu costumo fazer essa apresentação em inglês, então alguns slides, provavelmente tem alguns textos em inglês, e eu peço perdão porque, enfim, não dava para traduzir absolutamente tudo, mas vamos lá, qualquer coisa me perguntem também. Os Glam, eles usam a Wikimedia como uma infraestrutura essencial para a diversidade linguística, para a preservação do conhecimento, unificação de coleções e divulgação digital. Do nosso lado, do lado da Wikimedia, as vantagens são mais imagens de qualidade para ilustrar artigos, mais dados para estruturar as informações, as referências e as próprias imagens, o fornecimento, confiabilidade, confianças que são aprimoradas no conteúdo da Wikipédia, como muita gente sabe, a Wikipédia tem essa característica de nem todo mundo acreditar que ela é confiável, e é uma vantagem, como eu falei também, sobre esse lado dos dados e ter mais estrutura para as nossas plataformas, especialmente na área do patrimônio cultural. Para as instituições, para os Glam, para eles, a vantagem é um maior alcance e relevância das visualizações na Wikipédia, e visibilidade nas pesquisas sobre os seus acervos, também facilita o acesso multilingüe às coleções, então, as pessoas que visualizam ou que pesquisam ou utilizam o acervo não precisam necessariamente pesquisar na língua de origem da instituição. Essas parcerias, essas iniciativas também promovem e revitalizam línguas e coleções em instituições menores, e também vinculam coleções através, independente das suas fronteiras institucionais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Bom, aqui eu acho que eu não preciso falar muito, eu ia fazer uma boa introdução à Wikipédia e todos os projetos, Wikimedia, mas eu acho que talvez os mais interessantes que eu considero, a Ruth, ela salientou a Wikibase e o Media Week, mas eu também acredito que além desses dois, e do Wikidata também, o Wikimedia Commons e o Wikisource são também plataformas muito importantes para essas iniciativas, porque muito das coleções, dos conteúdos também tratam dessa cultura visual, que eu vou falar bastante aqui hoje, e também sobre como transcrever documentos que estão ali num formato visual para o texto, né, que isso também às vezes é uma barreira e uma dificuldade tremenda na internet como ela é hoje. E antes de começar essa parte, eu só queria também novamente falar do poder um pouco dos números dos projetos Wikimedia, né, então só um exemplo aqui, no mês passado tivemos mais de 22 bilhões de visualizações, sendo 3 bilhões apenas para os Estados Unidos, e aí aqui nessa, nesse gráfico que eu trouxe, na parte de baixo, do lado direito, vocês podem ver o total de solicitações de mídia, de imagens nos projetos, né, então é um número bem alto aqui, mas em detalhe, né. Essa, em específico, é uma informação importante aqui minha para essa apresentação e para a equipe que eu trabalho, é porque a gente mostra essas interações com o artigo de mídia, ou seja, imagens, vídeos, documentos, e só nesse mês, né, que eu escolhi para mostrar aqui, foram 73 bilhões de solicitações de mídia e 2 trilhões considerando o ano passado inteiro. E essas instituições, esses glãs, trazem milhões dessas suas imagens que são extremamente evocativas e de alta qualidade para os nossos projetos. Essas imagens desses parceiros culturais não só apenas ilustram artigos sobre a obra em si, mas eles também são utilizados para ilustrar vários outros artigos da Wikipédia, como biografias, eventos históricos, conceitos, até mais amplos, como essa página sobre o amor da Wikipédia em inglês, ou a página sobre brincar também da Wikipédia em inglês. E isso acontece não só na Wikipédia em inglês, mas em todas as Wikipédias e em todas as línguas. E é uma amostra dos 25 principais artigos da Wikipédia em inglês em uma semana de 2020, a semana de 17 a 23 de maio de 2020, descobriu que 8 dos 25 artigos mais acessados daquela semana eram ilustrados por imagens provenientes dessas instituições. Essas imagens costumam aparecer assim, em várias versões diferentes, na nossa plataforma multimídia, que é o Wikimedia Commons. E aqui eu trouxe esse gráfico também para entender um pouco mais sobre esse impacto. Aqui é um gráfico falando das coleções que existem no Museu Metropolitano de Nova York, o MET, versus a Wikipédia. Então, ali embaixo vocês conseguem ver os nomes de cada uma dessas obras. Em vermelho, são os números de visualizações no site da instituição. Em azul, claro, são as visualizações dentro da Wikipédia em inglês, dessas mesmas obras. E em azul escuro, considerando todos os projetos Wikimedia. Além disso, temos alguns outros exemplos de bastante impacto. Então, por exemplo, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que foram quase 38 bilhões de visualizações de página na última década, mais de 564 milhões de visualizações de página apenas no mês passado, e trazendo um pouquinho mais, saindo dessas grandes instituições, eu também trouxe um exemplo do Museu de Anatomia Veterinária da Universidade de São Paulo, no Brasil, que com seus apenas... são 627 arquivos que existem nos projetos dessa instituição e geram 7 mil visualizações de páginas por mês. Aqui, um pouco conversando até com a apresentação da Ruth, eu queria falar um pouco sobre esse conceito de convergência digital, que eu acredito que os projetos Wikimedia potencializam. Então, os GLANS, geralmente eles querem que o conhecimento que eles mantêm alcancem públicos mais amplos, e a Wikimedia é justamente o lugar que esse conhecimento consegue chegar a mais pessoas. E aqui nesse diagrama a gente consegue ver um pouco sobre essa questão da convergência digital, mostrando que o ambiente digital faz com que conteúdos de diferentes instituições se conectem com outros conteúdos, com outras instituições, com outros projetos Wikimedia, formando, constituindo essa rede de informação que é toda conectada. E as iniciativas Google Week, elas acontecem com alguns outros tipos de projetos. Nós, dentro da nossa equipe, a gente identifica 7 tipos tradicionais de iniciativas que acontecem dentro desses projetos, que geralmente se dão nas nossas várias plataformas, né? São eventos que podem acontecer online ou offline, a gente geralmente fala desses eventos com o termo editatonas, né? Que são eventos de horas e horas em que usuários ficam editando conteúdos dessas instituições dentro dos projetos Wikimedia. Também temos projetos de Wikimedistas em residência. É claro que essas coisas podem se juntar, você pode ter projetos de Wikimedista em residência que fazem editatonas, enfim. Existe uma ligação entre eles, mas são esses os tipos de projetos, né? E aí tem projetos que são mais baseados em pesquisas, como esse que eu destaquei aqui, o Action Plan for Wikipedia Plus Library Training em México, que tinha bastante a ver também com eventos, mas tinha uma grande pesquisa por trás dessa iniciativa. Temos os carregamentos de conteúdo, tanto de mídia como de dados, digitalizações, projetos apenas de dados estruturados, que tem a ver aí, então, com o Wikidata, ou então, por vezes, com os dados estruturados no Wikimedia Commons, que eu vou falar um pouquinho mais também daqui a pouco, e vários concursos e campanhas fotográficas também. Como um exemplo de carregamento de conteúdo, eu trouxe aqui o Smithsonian, que também é uma instituição americana, que compartilhou imagens de mulheres como parte da sua iniciativa, que chama American Women's History Initiative, e que durante esse processo de carregamento, de compartilhamento dessas imagens e de vários eventos que foram organizados junto com essa iniciativa, eventos dedicados a melhorar a diversidade de gênero dentro da Wikipédia, eles descobriram que as imagens que eram mais vistas dentro do conteúdo que eles já tinham disponibilizado na Wikimedia, ou seja, milhares e milhares de imagens, as que eram mais vistas eram justamente de mulheres negras, como a Sojourn Truth, a Chippewa Way Window e a Josephine Baker. Aqui são essas imagens. Entre instituições maiores, como o próprio Smithsonian, também temos uma iniciativa com a Unesco, que compartilha suas fotografias do patrimônio mundial e até já recebeu financiamento da própria Fundação Wikimedia para realizar o projeto de disponibilização dessas imagens. Então, existe também uma possibilidade muito forte de financiamento para projetos em específico, que não necessariamente precisa estar ligado ao afiliado local, aqui seria a Wikimedia Portugal, claro, mas também tem essa outra fonte de financiamento que pode vir diretamente da Fundação, e existe uma outra lógica de trabalho que não tem a ver exatamente com a minha equipe, mas é também uma possibilidade. E também tem alguns exemplos de museus menores, como o que eu já mencionei, que é o Museu de Anatomia Veterinária, né? Aqui são algumas das imagens que esse museu disponibilizou na WIC. Não só existiu o carregamento dessas imagens, mas eles tiraram as fotografias, fizeram as digitalizações desses itens dos acervos para justamente subir na Wikipédia, subir nos projetos WIC, no Wikimedia Commons. Então, é um dos projetos mais bonitos que a gente tem entre as parcerias, entre os projetos WIC que existem no mundo, justamente porque são imagens de alta qualidade, que ilustram muitos e muitos ativos sobre diversos temas, e que foi justamente pensado para Wikimedia Commons, né? Foi o primeiro uso dessas imagens. Também existe uma colaboração muito interessante com redes profissionais de bibliotecários para adicionar fontes, referências, através da campanha semestral One Libre, One Ref, que significa One Librarian, One Reference, Então, um bibliotecário, uma referência, que essa campanha ajuda a melhorar a confiabilidade dos artigos da Wikipédia, e também a trazer dados estruturados para as nossas referências dentro da WIC. Também trazem novos colaboradores e organizadores para o nosso movimento, são mais de 300 bibliotecários que já participaram pela AFIA, né? Que é a afibiação de bibliotecários africanos, que entram cada vez mais dentro dos nossos projetos, né? Então, é uma das... É um dos tipos das iniciativas mais, enfim, poderosas e cheias de energias que nós temos nos projetos atualmente. Mas também um dos projetos mais inspiradores, na minha opinião, dos últimos anos, foi essa digitalização de mais de 3 mil manuscritos em folha de palmeira para preservar a cultura e a herança literária de Bali, que não só fez tudo isso, mas também conseguiu reviver a escrita barbileza online, levando essa língua como um novo idioma para a nossa plataforma WICSource, que eu mencionei anteriormente. Também existem alguns parceiros como o Panlex e a Biblioteca Britânica, que usam o WICSource como uma plataforma de transcrição para extrair dados linguísticos, para construir bancos de dados lexicográficos ou treinar novos modelos de conhecimento óptico de caracteres. E já falando um pouco mais sobre dados vinculados e estruturados, aqui eu trouxe um gráfico de bolhas sobre a Biblioteca Nacional do País de Galhas, que usou a Wikidata para criar visualizações e para traduzir descrições das coleções impressas e raras que eles tinham do inglês para o galês. Então aqui é só um dos vários gráficos muito interessantes que essa biblioteca fez através do Wikidata. E cada vez mais a gente vê bibliotecas, museus e arquivos conectando seu conhecimento especializado ao conhecimento comum da Wikimedia através do Wikidata, colocando a Wikidata e também os outros projetos do Wikimedia no centro dos dados vinculados, dos dados abertos vinculados ao patrimônio cultural. Então aqui, por exemplo, é uma captura de tela da página de um artista na coleção do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Ou então também o exemplo da iniciativa do Museu Metropolitano que consegue exemplificar o potencial de descoberta e conexão Wikimedia, novamente falando sobre esse lado da convergência das informações que essas iniciativas conseguem fornecer. Então, por exemplo, através do Wikidata e da possibilidade de realizar queries, né? Então, leituras e buscas diferentes com os dados que a gente consegue extrair ali, né? Do Wikidata que faz esse gráfico bolha que mostrei anteriormente, que faz isso daqui, né? Eles foram também capazes de descobrir uma nova informação que eles não tinham ideia. É uma informação um pouco pequena, mas é muito curiosa, que no filme de 1946, Guilda, o vestido usado pela Rita Hayward, que era o vestido considerado o vestido mais famoso já feito no mundo, foi inspirado no retrato de Madame X, que é uma coleção do Museu do Metropolitan. E eles não tinham a menor ideia dessa conexão, e eles foram descobrir através dos dados estruturados disponíveis no Wikidata e através da constituição dessa query aqui, né? Que mostrou justamente essa ligação entre todas essas informações, né? E sem essa conexão, eles não teriam ideia dessa informação. E aí eu também trouxe aqui um projeto dos arquivos nacionais dos Estados Unidos para justamente trazer um exemplo de um arquivo. Esse projeto, ele não está acontecendo no momento. Ele entrou em pausa porque eles, enfim, tiveram mudanças na equipe do arquivo, né? E o equimidista em residência, que fazia todo o trabalho lá, acabou que foi para a Biblioteca Digital Pública da América, né? Que é a DPLA, né? Que é aqui eu coloquei o logo. E nos últimos tempos, eles têm retomado algumas conversas com o movimento Wikimedia porque eles querem trabalhar com inteligência artificial, com conhecimento tradicional indígena e descolonização. Mas anteriormente, eles tinham um projeto bem interessante, também com transcrição de documentos no Wikisource e com disponibilização de imagens no Wikimedia Commons. E aí, como eu falei, como esse Wikimedia em residência saiu dos arquivos nacionais dos Estados Unidos e foi para a Biblioteca Digital Pública da América, ele continuou fazendo esse trabalho e essa biblioteca, na verdade, ela funciona como uma instituição que engloba várias outras. E dentro dela está o Arquivo Nacional dos Estados Unidos também, os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos também, então ele acabou mudando de posição, mas continuou fazendo o carregamento de todo o conteúdo do Arquivo Nacional dos Estados Unidos. E, então, apesar do projeto estar oficialmente, do Arquivo Nacional estar em pausa, o carregamento continua através dessa outra parceria. E, através dessa parceria, a Biblioteca Pública Digital dos Estados Unidos se tornou o maior contribuidor do Wikimedia Commons. E eles têm adicionado milhões e milhões de dados e de imagens à plataforma, e têm feito um impacto muito grande. Aqui, eu trouxe aqui essa imagem, que é uma imagem do acervo do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, que também faz parte do DPLA, da Biblioteca Pública Digital, e que foi, então, carregada no Wikimedia Commons através dessa parceria. E, ali do lado, essa imagem bem compridona, eu coloquei dessa forma de propósito justamente, são todos os dados estruturados que foram carregados através dessa iniciativa. Então, nós temos a Wikipédia, né, que todo mundo conhece, temos o Wikidata, onde ficam as informações, os dados estruturados, e existe um terceiro componente, que é o dados estruturados no Wikimedia Commons. Então, temos ali a imagem, né, o arquivo de mídia, seja ele qual for, imagem, vídeo, documento, enfim, e embaixo dessa imagem existe toda uma série de dados estruturados sobre a imagem, não só sobre o objeto, mas sobre a imagem também. E aí, eu queria mostrar isso para vocês aqui. André, me avisa se vocês conseguem ver essa outra aba, se está aparecendo. Por favor. Conseguimos ver perfeitamente, sim. Então, aqui, nós temos o arquivo de mídia, né, no Wikimedia Commons. Aqui é a página principal, que tem as informações ali sobre copyright, né, enfim, outras, quem fez o carregamento, enfim, tem aqui as categorias que ajudam a gente a encontrar também onde que essa imagem está dentro de vários milhões de outras dentro da plataforma, mas se você clica aqui, deixa eu ver aqui nesse caso, mas assim, porque aí fica em dados estruturados, existe essas várias informações sobre essa imagem, né. E aí, são, desde coleção, desde, tem aqui a referência, e linka para o, para, para, tanto para, para o site da DPL, né, que é a biblioteca pública digital, mas também linka aqui, eu acho que, não sei se nesse caso também, geralmente eles colocam para a instituição aqui, né, para a instituição original também, né, enfim, muitas, muitas informações realmente, e também aqui, também tem aqui, né, o identificador, né, da obra, o status de direito autoral, o criador, e também uma coisa que é bem interessante, que é o que a gente chama de retrato, né, que são, que é ali o que está retratado na imagem, também, aqui no caso dessa imagem, nem está, essas informações aqui, nem estão muito bem trabalhadas, mas existem, é, exemplos bem trincados, e complexos também, do que se pode fazer nesse campo. É, e aí é claro que, aqui, bom, não estou logada devidamente, mas, claro que, clicando, né, em escolher a língua, tudo, tudo isso, é, é, é traduzido automaticamente, né, cadê o outro? Eu nunca uso assim, campo aqui de lado, não posso colocar qualquer, língua, eu penso que se carregar-se em P, que isso vai logo para, para as línguas que começam por P, pelo menos é assim que eu costumo fazer. Enfim, aí aqui, só para eu voltar também a apresentação, a gente está terminando, é, e aí também, para trazer um outro, é, exemplo de arquivo, no caso, mais, é, próximo a mim, apesar de eu não, não estar mais, é, é, colaborando para essa iniciativa, eu colaboro bastante hoje com o caso do DPLN, né, mas, é, esse, essa iniciativa que foi, que é da, da, do Wikimovimento Brasil, que é o afiliado Wikimedia no Brasil, que tem uma parceria com o Arquivo Nacional do Brasil, né, e, e nesses, nesses anos todos de parceria, eles já carregaram mais de 24 mil, é, arquivos de mídia, eles também fazem um processo de curadoria informacional massivo, é, desses dados que, 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 que eles disponibilizam junto com, com, com os arquivos de mídia, tem toda uma comunidade de usuários que, que se junta para melhorar as informações, dessas, desses arquivos, inclusive também descobri novas informações sobre esses arquivos, eu me lembro de um caso, por exemplo, de uma das imagens do Arquivo Nacional, que, elas vêm com muito poucos metadados, e aí tinha essa imagem de um avião, é, que eles não sabiam, não tinha, ninguém do, do, do arquivo conseguiu identificar qual avião que era, qual que era a marca do avião, e aí eles subiram a imagem para o Wikimedia Commons, e rapidamente a, a rede de usuários ali, é, conseguiu identificar qual que era a marca, do avião, e essa informação foi, é, colocada de volta para dentro do arquivo, como algo inédito, mas algo que eles conseguiram através dessa, do crowdsourcing, né, dessa, da coletividade ali, é, melhorar essa informação na própria instituição também. E eles também trabalham com outros projetos, outras plataformas, e realizam também até Wikiconcursos, o que é algo muito, muito legal, disponibilizando prêmios, enfim, aqui, algumas das métricas desse, desse projeto, né, então, é, são mais de 500 mil visualizações até o momento, é, ou melhor, é, 3 milhões nesse mês, e aí eu acho que são, 500 milhões aqui, no, no total, não tenho certeza agora, e, e aí tem a utilização dessas imagens dentro dos projetos Wikimedia também, né, então, na Wikipédia em português, no Wikidata, na Wikipédia em inglês, e por aí vai. É, e só para também falar um pouquinho do afiliado brasileiro, que, é, conta com mais de 20 parcerias Lans, é, com importantes instituições brasileiras, que, enfim, não só compartilham as coleções, mas também, levam essas parcerias para outros patamares, é, organizando eventos, workshops, é, devolvendo jogos e aplicativos com os dados estruturados, é, organizando concursos fotográficos, enfim, outras atividades, é, é, e livros, é, 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 também tem um, eles têm um projeto muito forte com referências, é, através do Wikidata e também com o Zotero, né, então, para aqueles que se interessam por, uma perspectiva um pouco mais acadêmica, até como a Ruth estava apresentando, é, o grupo também faz muita coisa nessa, nessa linha, né, eles trazem essa abordagem um pouco mais técnica, é, que, inclusive, é uma, uma, uma grande dificuldade, assim, para, para algumas comunidades, né, inclusive, enfim, na América Latina, que é onde eu estou, é, e, falando da América Latina, eu, trouxe, por fim, esse exemplo, que eu acho que é interessante para, para algumas instituições que estão, é, um pouco mais no começo da interação, é, com a WIC, né, que, é, a Ultimedia Argentina, é, desenvolveu esse curso, que chama Cultura para Abrir, que é um curso sobre, é, como, sobre o processo de abertura de acervos culturais, né, destinados a trabalhadores, de instituições culturais, com o intuito de ensinar sobre políticas de acesso aberto, propriedade intelectual, e como, é, trabalhar com patrimônio dos projetos WIC Media, né, e aí eles, durante esse curso, foram mais de 600 profissionais, principalmente da Argentina, mas de vários outros países também, é, que vieram de diversos tipos de, de instituições, né, então, arquivos, museus, bibliotecas, enfim, eu poderia trazer mais, milhares de exemplos aqui, é, eu trouxe os que eu achei que talvez fossem mais pertinentes, é, e espero que, enfim, que essa, essa apresentação tenha inspirado vocês um pouquinho, é, e é isso. André, diga o microfone. Desculpa, ok. Obrigado, Giovana. Penso que, que ficamos com, com uma boa ideia do, do, do que é que se vai fazendo em termos internacionais, e também das várias potencialidades que, que as várias instituições acabam por, por ter a usar a plataforma Wikimedia, aqui também deixava, deixava um pouco mais chega, que é, nós, internamente nós falamos muito, e porque, porque essa acaba por ser o valor, o maior valor que nós damos, em termos, quando as instituições dão, dão, os seus catálogos, ou quando disponibilizam os catálogos, para a plataforma, nós, nós valorizamos, porque essa também acaba por ser a nossa, a nossa missão, a parte da disseminação de conhecimento, mas, também acaba por se integrar muito bem, dentro, dentro deste evento, e também, em conjunto com, com a missão do arquivo.pt, porque, por exemplo, quando o museu está disponibilizar a sua informação, sejam metadados, sejam, sejam imagens, sejam vídeos, isso também, também está a cuidar da própria preservação, dessa informação, ou seja, está, não só a fazer uma, uma divulgação, com potenciais, que tanto tu, como a Ruth, também já falou, potenciais incríveis, por exemplo, eu aconselho mesmo, a, a, a ver em algumas das apresentações, que a Ruth falou, do, do décimo aniversário do equidato, especialmente no campo dos dados estruturados, mas também, e isso também é um ponto muito importante, a própria, a própria preservação, desses mesmos dados. Há, há aqui um pequeno detalhe, por exemplo, o Daniel no início tinha falado, da parte da redundância, quando se pegou aqueles, o, quando houve aquela, aquela falha no sistema, isto em termos do Wikimedia, para, para tentarmos, para vermos mais ou menos, até que ponto é que isto chega, as coisas estão preparadas, para de dois em dois meses, exporem simplesmente o data center, o data center principal muda, ou seja, a redundância é mesmo levada muito a sério, desliga-se um, e toda a informação, todo o tráfego passa para o outro. Portanto, esse é um ponto que, é mais um ponto de contacto, que nós temos com o arquivo .pt. E falando então no Daniel, ouvi dizer que ele tinha mais uma apresentação para dar, desta vez, um pouco mais, uma abordagem, em termos de software, os programas que tem usado, em cima de tudo, o software, através das licenças livres, que é usado e desenvolvido pelo arquivo .pt, e desenvolvido publicamente. Portanto, então, a palavra, Daniel. Ok, obrigado. Pronto, o evento já, já vai longo, é muito interessante, por exemplo, vou tentar ser recinto, e bastante informal. Portanto, pediram-me para falar acerca da importância do software livre e aberto no arquivo .pt. E é extremamente importante para começar e, em primeiro lugar, por uma estratégia de preservação digital. Ou seja, nós obtemos a informação da internet, da web, que já vem em formatos abertos. Ok? E depois temos que guardá-la para ser preservada para o futuro e guardamos também num formato aberto e livre, que é o formato ARC, que é um formato normalizado. E também, por outro lado, esta é parte do armazenamento da informação. Portanto, temos que guardar a nossa informação em formatos abertos e livres. Mas, por outro lado, guardar só não chega, não temos que manter a acessibilidade da informação ao longo do tempo. E, por isto, é preciso termos ferramentas que garantam a aquisição da informação, o seu armazenamento e o seu acesso. E estas ferramentas, este software que nós usamos, é software livre e aberto, e sempre foi desde o início, com uma única exceção, da qual eu muito me arrependo, que justamente causou o colapso total do nosso serviço. Portanto, a única vez em que eu, como gestor do serviço, na altura do projeto, cedi a não usar software livre e aberto, veio-me a causar o colapso completo do serviço. Fala-se em hardware e em software, mas realmente tudo é software. Portanto, o hardware tem camadas de software programadas a um nível mais baixo. E, por política interna, na altura, estávamos a usar o software que geria o nosso hardware. É um software fechado e proprietário. E, portanto, nós estávamos toda a nossa infraestrutura e todos os nossos dados estavam a ser guardados neste hardware. O que aconteceu? Ao contrário do que nós gostaríamos e do que normalmente nos vendem, o hardware começou-se a degradar. Nós pedimos assistência e a assistência não apareceu. Portanto, as únicas pessoas que poderiam dar assistência àquela software fechada e privada era a empresa que o vendia e esta empresa não deu o suporte. Apesar das nossas insistências, múltiplas insistências, nós ficámos impotentemente a ver a nossa infraestrutura toda a degradar-se até o colapso total e perda completa dos nossos dados. Muitas vezes fala-se da importância hipotética de usar formatos abertos e de usar software livre. Isto não é para vos meter medo que se vocês puserem a vossa informação em formatos fechados, não livres, provavelmente vão perdê-la. É apenas uma questão de tempo. No nosso caso aconteceu mais rapidamente do que eu gostaria e do que eu estava à espera devido a uma como é que é dizer isto de uma forma politicamente correta de forma a uma prestação de serviço insuficiente relativa às nossas expectativas por parte do fornecedor mas o facto é que nós na FCCN na altura temos na altura e hoje temos imensos técnicos altamente qualificados e pelo simples facto de ser um software fechado nós não pudéssemos fazer nada. Portanto o único que nós íamos fazer era telefonar tentar marcar reuniões e esperar e rezar por assim dizer para que a nossa informação não se perdesse que foi o que aconteceu. Pronto. Lição aprendida da pior forma todo o software sem exceção é aberto e livre todo o software que é usado no arquivo.pt nós só usamos só integramos software externo claro que nós não desenvolvemos tudo se for livre e aberto e todo o software por sua vez que nós desenvolvemos também é livre e aberto e eu gostava só de vos mostrar vou partilhar aqui um ecrã porque uma coisa que nós gostaríamos e sempre incentivámos desde o início é que as pessoas ou a comunidade possa ter acesso ao nosso software deixe-me só qualquer pessoa se for aqui ao arquivo.pt estamos aqui na página na página de entrada do arquivo.pt se for aqui abaixo ao nosso rodapé estão vendo o ecrã? Sim Daniel ok se for aqui ao rodapé podem aqui ir à secção de API código aberto e entram então aqui no nosso GitHub onde nós concentramos todo o software que desenvolvemos e utilizamos portanto nós temos nós temos vários repositórios inicialmente o nosso software estava alojado no Google Code depois foi migrado para o GitHub uma vez que o Google Code desapareceu mas se vocês forem um destes repositórios que é o PWA Technologies podem arrancar aqui a partir do Wiki e no nosso Wiki temos aqui agregado no Wiki do PWA Technologies toda a informação de todos os projetos que nós temos se for aqui à nossa conta do arquivo podem ver que nós temos 62 repositórios portanto tudo sem exceção que nós fazemos é desmobilizado como software livre e gratuito portanto qualquer pessoa pode vir aqui descarregar editar submeter ischos melhorar portanto toda a nossa informação é livre e gratuita e eu gostava aqui de chamar a atenção para outro aspecto outro aspecto também importante que é a questão do acesso dos dados propriamente ditos ou seja era aqui o exemplo que eu tinha aberto que é o da wikipedia.org portanto o facto de vocês conseguirem ou todos nós conseguimos chegar aqui e ver por exemplo como é que era a página da wikipedia em 2008 aqui à distância de um clique é algo que muitos arquivos da web não suportam porque algumas organizações restringem o acesso da informação ou seja a informação foi publicada inicialmente de forma livre e aberta na internet mas depois de ser arquivadas restringem o acesso à informação e esta passa a ser acessível apenas dentro das instalações das organizações que os guardam nós não concordamos com isto achamos que o nível de acesso deve ser mantido portanto se a informação era pública deve continuar pública e online deve continuar a ser pública online e nós forçamos para que este nível de acessibilidade se mantenha para que toda a gente possa aceder a esta informação um aspecto muito importante é que esta informação não é nossa e nós temos esta consciência portanto a informação continua a ser de quem a produziu nós apenas estamos a fornecer um serviço de preservação digital gratuito aos autores dos conteúdos na web então para esta informação poder ser reutilizada nós temos um conjunto de APIs e eu gostei muito da expressão que a Giovana utilizou de convergência digital porque na realidade o sucesso da internet e da web é realmente esta convergência digital esta interoperabilidade portanto nós sempre que criamos um novo recurso é importante que estes recursos possam interagir possam se alimentar de recursos externos e também possa contribuir para outros recursos que dele queiram beneficiar e o arquivo.pt de modo a facilitar esta interação esta interoperabilidade disponibiliza uma série de APIs que podem ver aqui no nosso GitHub como é que se podem utilizar e eu convido-vos a explorar e a desenvolver as ferramentas que considerarem úteis para tirar partido do arquivo.pt por outro lado o arquivo.pt na sua operação gera dados derivados e nós chegamos à conclusão que era importante também abrir estes dados derivados então temos aqui uma ligação que diz dados abertos e portanto nós criamos listas por exemplo temos aqui uma lista esta aqui que é uma lista de websites do Afeganistão e a queda do regime em agosto de 2021 outra lista de documentos relacionados com a celebração dos 500 anos da viagem de Fernão Magalhães outra da galeria de galerias e artistas que foi justamente criado na sequência daquela colaboração com a biblioteca cardápio da Fundação Carlos Rubenken temos coleções de dados também relacionadas com as eleições de websites de investigação e estes conjuntos de dados abertos estas listas penso eu que são excelentes recursos para por exemplo criar páginas no Wikipedia ou para enriquecer páginas no Wikipedia com links para recursos arquivados vocês podem tentar abrir algum destes recursos e podem ver que tem um conjunto de metadados associados vou aqui ver se consigo rapidamente descarregar este documento das galerias de arte e o arquivo.pt tem muita informação e muitas vezes nós nem sabemos por onde é que devemos começar e eu penso que estes conjuntos de dados derivados abertos podem ser bons pontos de arranque quando uma pessoa está interessada em estudar uma determinada temática em particular como aqui neste exemplo as galerias de arte e os artistas estes documentos em CSP mesmo assim demoram aqui um bocadito a abrir se calhar convido-os a descarregar e depois a verem se tem alguma coisa já está temos aqui um exemplo portanto um RL que foi identificado a classificação do RL portanto neste caso uma página no Facebook o nome do artista o tipo de artista neste caso é um autor portanto se é um artista ou se é um autor ou se é uma galeria o link para a versão arquivada o tipo de recolha que foi realizada e uma identificação do registro depois vocês podem explorar aqui portanto uma série de recursos nesta área ou então de blogs temos aqui recolhas de blogs de artistas e portanto este inventário pode ser extremamente interessante já querrei aqui em qualquer coisa não queria sem querer portanto está aqui o link para o o blog do artista uma pessoa pode até nem estar interessada pode estar interessada em ver os sites que ainda estão online e pode usar estes resultados derivados para os encontrar mais facilmente não necessariamente para encontrar as suas versões arquivadas pronto com mensagem final gostaria apenas de chamar a vossa atenção para terem cuidado onde guardam os vossos dados hoje em dia há muitas plataformas onde é muito fácil nós colocarmos os nossos dados mas tenham cuidado e testem se conseguem recuperar os vossos próprios dados com facilidade ok portanto os dados são como vocês já devem começar a perceber agora na prática são algo extremamente valioso mais valioso do que os computadores ou o software os dados em si são o maior património que nós podemos ter portanto quando colocam os vossos dados ou quando os guardam numa plataforma externa ou num formato fechado a probabilidade de os perderem é muito alta avaliem bem qual o impacto que tem vocês perder os vossos dados e terem partido de infraestruturas públicas e abertas como o caso do arquivo.pt sempre quiserem guardar alguma informação ou o internet archive porque o arquivo.pt é focado em dados web mas o internet archive por exemplo guarda também dados como livros ou programas de computador e tem ferramentas muito práticas para recuperar esta informação portanto nós temos que guardar no internet archive ou no arquivo computador mas temos que guardar nos nossos próprios computadores mas tenham cuidado não deixem que os vossos dados se tornem reféns de identidades externas e pronto é isso que eu tenho a dizer do software livre e dados abertos obrigado obrigado e abrimos então agora para um período de perguntas se alguém tiver alguma questão a colocar eu tenho aqui uma Daniel começava logo por ti a alimentação dos dados ou seja a equipa vai fazer o arquivamento das páginas mas como é que vão buscar qual é o ponto de partida para esses urlos ou os urlos específicos essa é a primeira primeira pergunta depois em segundo lugar isto é uma pergunta que pode surgir que acaba por ser comum vamos supor por exemplo que eu encontre um site que ainda não foi arquivado ou melhor que tem uma coleção uma listagem de sites que ainda não foram arquivados como é que eu posso dar a conhecer ao arquivo PT que esses sites que esses sites são interessantes para serem arquivados e depois por último e isto mais até para para quem para quem está a desenvolver para quem está na parte do web development quais são por exemplo os conselhos que o próprio arquivo PT acaba por dar eu sei que há alguns algumas soluções técnicas que apresentam o salvo-me 404 se não me engano coisa do género pronto se pudesses dar umas luzes sobre o que é que o arquivo PT pode ajudar nesse campo também Ok então vou pedir ajuda aqui ao meu colega Ricardo para ir pondo os links no chat uma vez que está muito para falar mas muito obrigado pelas perguntas André foram todos buracos na minha apresentação que eu não falei mas que fazem muita falta Sim, sim mas olha eu só podia mesmo nós agora temos que ser suicídios porque isto o tempo foi-se arrastando mas mas é importante também dar a conhecer esses pontos Ok então origem dos dados nós temos vários tipos de recolhas essas recolhas algumas são feitas o ponto de partida das recolhas trimestrais são feitas a partir de listagem de todos os sites do domínio.pt depois temos outros tipos de recolhas como recolhas diárias são feitas através de listas curadas portanto conteúdos que nós selecionamos de forma automática ou de forma humana a segunda pergunta que tinha a ver com os sites não arquivados ora bem qualquer pessoa pode ir a arquivos.pt barra sugerir e sugerir um site ou uma lista de sites para ser arquivados para serem arquivados ou então pode usar o serviço Safe Page Now e aqui então guardam uma determinada página imediatamente no arquivo.pt em relação às recomendações para desenvolvimento nós temos um módulo de formação e um conjunto de recomendações que estão disponíveis no arquivo.pt barra em arquivo.pt barra recomenda em que damos recomendações para criar websites de modo a que possam ser preservados para o futuro e também damos formação nesta área Ok, obrigado Ricardo Próxima pergunta mais alguém que tem alguma questão a colocar? Ricardo não sei se estávamos a tentar falar estás o microfone desligado É uma questão para a Ruth ela falou de uma frase que era criar comunidade onde ela não existe que tipo de atividades ou como é que fazem isso em relação aos professores que por sua vez têm os alunos lá na RCSH da Nova? Essa é uma ótima pergunta e tem sido o maior desafio é chegar aos professores e aos alunos como disse eu cheguei através da investigação portanto a maior parte do meu trabalho tem sido desenvolvida junto de comunidades dos investigadores posso se calhar avançar até porque isto vai ser anunciado muito em breve que a Wikimedia de Portugal está a desenvolver uma grande campanha que incutirá alguma regularidade de atividades onde esperamos que os estudantes apareçam e os professores também que é o Wiki Loves Música Portuguesa e que arranca para a semana com uma maratona de edição focada no José Mário Branco que é organizada em colaboração com o arquivo José Mário Branco e portanto vamos estar a trabalhar não só a página do José Mário Branco mas também conteúdo relacionado com isto com a ajuda dos especialistas mas haverá uma série de eventos abertos ao público em geral isto é importante os eventos não são só da FCSH aliás todos estes eventos que eu falei com a exceção daquilo que era mesmo focado em bibliotecas eram eventos abertos ao público em geral portanto também é importante realçar que a faculdade tal como o espaço Wikimedia é aberta ao mundo exterior não se fecha em si e portanto nos próximos meses teremos atividades regulares de edição focados na música portuguesa que num primeiro momento serão organizados em colaboração com as unidades de investigação mas que já trabalham a música portuguesa e a FCSH tem várias nomeadamente o CESEM ou o INET-ND mas depois também outro tipo de momentos a outra maneira em que estamos a tentar aproximar-nos mais da comunidade estudantil é precisamente através dos professores eu não posso adiantar muito sobre isto porque é algo que ainda não está totalmente fechado mas estou a trabalhar no sentido de deixar que a Wikipédia ou fazer com que a Wikipédia entre no espaço da sala de aula portanto os alunos produzem uma série de conteúdo no âmbito do seu trabalho escolar ou estudantil académico se assim quisermos fazem pesquisas fazem ensaios etc e esse conhecimento acaba por ficar muitas vezes perdido porque está ali estanque entre a relação aluno-professor e portanto a ideia é que em certas disciplinas em certas unidades curriculares a Wikipédia ou talvez outras ferramentas como o Wikidata ou o Wikimedia Commons a Giovana mencionou o Wikisource que é uma ferramenta poderosíssima sobretudo para alunos de história ou de arqueologia por exemplo que fazem já esse levantamento de textos históricos que nem sempre são fáceis de ler ou que não estão transcritos ou cuja transcrição é bastante mais complexa ou não há muitas ferramentas que permitam uma edição colaborativa desse tipo de transcrições e portanto a ideia é realmente aproximar as plataformas Wikimedia da sala de aula até porque o futuro é dos mais jovens existe um grande problema na comunidade da cultura livre que é uma comunidade ligeiramente envelhecida não é tão óbvio por exemplo no Brasil que tem uma população muito jovem e ainda bem portanto há muitos editores no Brasil que são jovens em Portugal isso é mais óbvio porque temos uma pirâmide demográfica invertida somos um dos países da Europa com o envelhecimento mais acentuado e isso depois também se reflete neste tipo de movimentos que não só é difícil gerar a motivação como também efetivamente há menos jovens do que existia há 10 anos ou há 15 ou há 20 e isso tem um impacto na renovação do conhecimento e na renovação das comunidades ligadas à cultura livre é óbvio no movimento equimédia também é óbvio no movimento creative commons por exemplo e é um problema que não é se não é exclusivo de Portugal o resto da Europa é mais ou menos transversal aos vários países portanto achas que respondi a tudo eu estava a ouvir e estava a tentar encontrar o link aqui na FCH para esse evento que acho muito interessante ainda não foi divulgado publicamente mas será certamente nos próximos dias Obrigado Eu tinha uma pergunta para a Giovana porque nós cá acabamos por ter também uma visão muito europeia muito digamos muitas vezes há especialmente na América Latina e em África ou seja não tem a diversidade que nós ou a facilidade que nós temos por exemplo em ter a tecnologia em ter os recursos e em que medita é por exemplo qual é o real impacto que este tipo de plataformas que as plataformas o equilíbrio por exemplo acabam por ter na preservação das culturas locais por exemplo eu sei que há casos em que há museus que não têm por exemplo ou que têm sérias dificuldades de ter financiamento para coisas tão simples como muita gente para lavar o chão portanto e isso se bem que nós cá muitas vezes são coisas que não é uma realidade que nos ultrapassa mas também é bom nós termos noção do que é que do que é que nos pode acontecer também e dos desafios que as outras que também se encontra por esse mundo fora esse ponto que você trouxe é bem importante eu conheço um pouco mais no caso aqui em específico dos problemas nesse sentido que ocorrem mais na América Latina eu sei que ocorre também muito na África e nos países do sul da Ásia também no Pacífico mas é de fato uma questão eu geralmente falo bastante sobre isso numa outra apresentação que eu costumo fazer até quando eu estou com o meu chapéu do Criativo Comuns Brasil e fazendo apresentações para o Criativo Comuns Global quando quando eles pedem geralmente uma perspectiva mais do considerado sul-global de países em desenvolvimento e assim eu já nessa apresentação geralmente eu trago dados assim do tipo museus no Brasil e a dificuldade de encontrar profissionais no Brasil com conhecimento técnico para estar nessas instituições fazendo esse tipo de trabalho o que na verdade também é um privilégio porque na maior parte dessas instituições não existe nenhuma pessoa para limpar o chão para cuidar das obras a gente tem enfim não preciso nem falar aqui dos diversos casos que nós temos de museus e instituições no Brasil que simplesmente foram destruídas por falta de manutenção né dito museu nacional e museu da língua portuguesa enfim é então é uma é uma situação é muito difícil é e que eu entendo que os projetos Wikimedia de uma certa maneira e paralelamente as licenças livres através do Creative Commons podem ajudar porque quando você não encontra um financiamento local tanto do governo ou através de outras instituições privadas de financiamento privado o que você faz como que você preserva e disponibiliza e dessa maneira também atende a missão institucional né que é ali de preservar de difundir né então o fato do dos projetos Wikimedia fornecer em si espaço aberto de colaboração né então não só você tá ali disponibilizando de uma maneira livre e aberta como você também vai contar com uma rede de usuários né então com uma comunidade ali que vai agir por aqueles arquivos né por aqueles dados então existe essa essa característica de compartilhar pra preservar e pra mas também pra manter e pra crescer né então uma vez entrando nos projetos não só se preserva como também coloca a disposição pra que esses acervos continuem vivos né se já que você não consegue ter ali uma manutenção que deveria ser feita através dos órgãos responsáveis né então existe essa outra esse outro caminho por vezes né claro que o ideal é que enfim tenha as duas coisas né então por exemplo um dos projetos mais poderosos que eu já enfim já tive contato que foi do Museu Paulista o Museu do Ipiranga foi justamente porque tinha esses dois aspectos né tinha um aspecto da instituição ali é investindo bastante e o apoio técnico e uma comunidade engajada ali também é mas isso é é legal que você trouxe esse ponto André porque na verdade eu tô começando uma pesquisa justamente sobre isso sobre é preservação é instituições coleções de memória de patrimônio em momentos de crise é então crises que podem ser políticas naturais é ou crises de não manutenção né então da instituição do espaço físico da instituição e a ideia da pesquisa é justamente avaliar se os projetos Wikimedia são é o lugar se os projetos são o lugar certo para que para que essa preservação ocorra e se sim como né então a gente tem ali o caso do Wikiprojeto do Museu Nacional e aí tem por exemplo todo um projeto com a Wikimedia Ucrânia nesse momento né de tentar salvar o que dá por causa dessa crise política da guerra né então e aí tentar entender se de fato se a maneira que nós lidamos com com esses problemas no momento é a maneira certa ou não né então ainda é uma área bastante de de discussão e de análise para ser bem sincero ok obrigado ah isto tínhamos aqui muito mais pano para mangas mas são seis menos cinco não sei se há mais alguém que tem alguma questão a colocar se não dávamos passávamos então ao encerramento da cerimónia da sessão eu agradecia a todos os participantes e muito especialmente a todos todos os membros do arquivo.pt que aqui estiveram presentes a todos aqueles que fizeram parte da da história do arquivo.pt e Deus queira que daqui por um ano estejamos muito provavelmente até seria bom já num evento tão bem físico a celebrar contignamente mais um mais um aniversário deste deste projeto inovador e como se viu durante esta sessão extremamente importante eu passava eu passava então a palavra ao Daniel não sei se queres deixar uma mensagem às pessoas gostava de agradecer a presença e este convite e um bem-haja a Wikimedia ok Daniel olha da nossa parte sabem que estamos sempre dispostos a colaborar então estou então por terminar do evento agradecer mais uma vez a todos os participantes em especial a todos os oradores aos oradores que aqui estiveram e que nos presentearam com estas belíssimas apresentações por isso uma boa tarde e bem-ajam Deus obrigado Deus obrigada obrigada tchau tchau